O Parlamento Nacional considera a viagem ilegal continua a acontecer e a linha fronteira. Também menos recursos humanos na facilidade. A jornalista é a quinta-feira e o Parlamento Nacional. O deputado do bancado da CNRT, aderido o Hugo Ateten. A atividade no viagem ilegal continua a acontecer e a fronteira. Também o problema menos recursos humanos na infraestrutura. Também aderido o Hugo, o rosto do governo. Atualmente o membro Penitelli, o rosto coloca na fronteira. Não estabelece o posto de segurança, não estabelece o controle e a área fronteriza. A minha opinião, observação direita de terreno desde o Mota Aen para o Mota Máxim Salele. Cada ponto para ponto, cada posto, controle da fronteira para o posto de idade. Onde está a fragilidade Itaninha, gestão e controle da fronteira. A situação atual. Liga homens, relação cultural, histórica, com a comunidade Itaninha e a fronteira. O problema é que não continuamos a discussão, o buco para a doença, e também o gestão da fronteira mais apropriado para o futuro. E a nossa questão é que tem capacidade e facilidade de equipamentos para o controle fronterista. Neninha, desde a raimara, não está assim. A minha opinião, observa a situação, a gente tem polícia marítima, que a condição de infraestrutura vai ser o mínimo. E a Mota Aen, mínimo. E a Tauro, mínimo. Espera que tenha reformas, que a gente tem que se torne a segurança, que a gente tem que se torne a investimento, que a gente tem que se torne a controlar a fronteira, que a gente tem que se torne a marítima, que a gente tem que se torne a segurança. A segurança, a gente tem que se torne a polícia e enfrenta problemas. A casa dormitoria, a cozinha, não se luta. A capacidade de gestão da fronteira, nós temos que ter a casa zero, mas nós temos a atenção, nós temos a atenção para que a gente tem a gestão da fronteira. Espero que a gente tenha que se torne a ultrapassar a fronteira ilegal, que acontece na fronteira, que vai reduzir. Nós temos que se torne a gestão, para upgrade, que eleva, que tenei a capacidade de controle da fronteira. Infraesturas facilidades, isso é considerado, que tem que se torne a toda a ritmo. E aí, a aproveitar, que tem que se torne a atendimento, que tem que se torne a atendimento, que tem que se torne a atendimento, que tem que se torne a deputar. Depois, toda a situação. É isso que tem que se torne a frente. Isso é só que se torne a morrer. E também a gente que serviu em um estado, era uma luta para a nação, mas depois a tensão, menos três, vai ser. Antes, no Timor-Leste, no Indonês, implementa uma bordo de paz, baseada em Sirenebê, e na fronteira. Mas o governo usa o seu critério, também na Osa e Rússia, Metro Lima, e a linha fronteira. Entretanto, o Orçamento Geral do Estado tem no Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o Rio de Janeiro, o governo prevê para o PNTL, e o dólar americano milhão do Nulo Racing, e o Brasil prioriza o programa seu na atividade em rua Nulo. Timóteo Guzmão, Agustino Neno, RTTL. Há aí, de Lisbete Douris, a ter uma informação atualizada no Factuais, que está no Inscreva, no Hanenhan, botar uma notificação, ou de fazer comentários, no Fahe Tutan, para o Mediacelo.